Olá, veja agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Balança comercial tem superávit de 5,4 bilhões de dólares em outubro. O Brasil já tem 100 milhões de poupanças sociais digitais. Autoridades estrangeiras conhecem a realidade da região amazônica. E o desbloqueio do BPC pode ser feito por atendimento remoto. Esses e outros assuntos você vê aqui no Resumo da Semana. Resumo da Semana. Resumo da Semana. E o desbloqueio do BPC pode ser feito por atendimento remoto. E o desbloqueio do BPC pode ser feito por atendimento remoto.